Não pares de ver aventura, não pares de ver ação, não pares de ver romance, suspense e animação. Não pares de ver princesas e anões, histórias de amor e fugas de prisões. Não pares de ver no tablet, no smartphone, no PC ou na televisão. Não pares de ver filmes e séries completas, em alta definição. Com o NPLAY, não pares de ver milhares de conteúdos sem limites. Adera o pacote 4 e experimenta 3 meses grátis de NPLAY. Há mais em nós. Há mais em nós.